E a notícia agora é do Ceará. É, o presidente do Ceará confirma a contratação do técnico Enderson Moreira para a Série A. Lisca foi-se embora, Lisca já é passado, show Lisca e agora é Enderson Moreira o novo técnico, segundo a notícia que está rodando aí na internet, pulando aí nos Twitter, nos Instagram, nos WhatsApp da vida. É isso aí, que Enderson Moreira é o técnico, o novo técnico do Ceará. Nova comissão desembarca na capital cearense amanhã, dia 23. Enderson Moreira, o novo treinador do Ceará, depois da saída de Lisca. Robson de Castro, presidente do Alvinegro, confirmou a contratação do novo comandante na tarde desta segunda-feira em entrevista à rádio Verdes Mares. O preparador físico, Ed Carlos Soares, e os auxiliares Luiz Fernandes Flores e Ailton Serafim também chegam a Porangabuçu para compor a nova comissão. A equipe desembarca na capital cearense amanhã, terça-feira, dia 23, e será apresentada à imprensa até o fim de semana. Então ainda só estava no interior de Minas Gerais, no fim de semana, o Ceará entrou em contato com o Francis Melo, nesta segunda, que é a representante dele, acertou a palavra daqui, vai, corre, dinheiro, din, não sei o que, faz me rir como é que é, pronto, aí aceitou a proposta, deve ter sido assim, né, lógico que tiveram que conversar de valores, vai ficar só no, ah não, eu tenho um projeto bom para você no Ceará, ah, mas lá o Ceará tem praia bonita, vai ficar só nisso a conversa, conversou de cascaio, né, grana faz me rir também, é o principal, o principal, e se não fala, alguém ia tocar nesse assunto, sim, e o din, din, quanto é, né, então tá aí, né, o Enderson já tem uma passagem, né, passou no Bahia, no clube onde esteve, né, Enderson foi homenageado por jogadores, técnico Roger Machado, após conquista do Baiano, o treinador também acumula passagem à frente do Grêmio, Fluminense, Goiás, Atlético Paranaense, América Mineiro, Santos e outros demais clubes, né, pelo Goiás, o novo técnico do Ceará foi marcado pelos estaduais de 2012, 2013 e 2016, além do título da Série B de 2012, quando recebeu o prêmio de melhor treinador do campeonato goiano, à frente do América Mineiro, Enderson foi campeão da Série B de 2017, e a estreia do Ceará tá marcado pra domingo, compre o CSA na Arena Castelão, aos 47 anos, Enderson Moreira acumula trabalhos por, como já falamos, América Mineiro, Goiás, Fluminense, Atlético Paranaense, Santos, Grêmio e Bahia, então tá aí, novo comandante alvinegro aí no Ceará, no Ceará, no clube do Ceará aí, é o Enderson Moreira, vai treinar o time, vamos ver o que é que ele vai fazer aí pra mudar isso aí aqui o Lisca, né, o Lisca doido saiu, então a doidice foi embora, entra agora o Enderson Moreira, tá aqui, a notícia aparece, eu mando de volta pra vocês, ok? Valeu galera!